É isso aí sertanejados, enquanto Gustavo Lima faz um showzaço em Ituporanga, em Santa Catarina, Andressa Suíta tem companhia e proteção na fazenda, viu gente? Vocês vão entender toda essa história, mas antes deixa o like no vídeo que é muito importante pra nós a sua curtida e se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades, então bora lá! Meu Deus, que tanto de Homem-Aranha! Nossa, nossa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é verdade, o que está no futuro Para toda a vida, só fora E o que é verdade? E sempre é que se comprou que a luz As horas e o de luz E o grande ser e o grande ser É o segundo amor É o segundo amor É o segundo amor